E lembrando, minha gente, a edição aí, em breve, vai estar de Frida Produções, junto com o NIT, nosso professor Pedro também aí, com Valência Luan e outras pessoas aí, vão ter alunos do jornal também trabalhando conosco, que é uma coisa muito importante, um NIT abriu essa porta para a população trans. Eu, professora, me diga, quais são, não me diga, explica aí para nossas meninas, quais são os documentos necessários que elas têm de trazer. E os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, o registro de nascimento a ser retificado, o registro de casamento, se a pessoa for casada, além disso, carteira de trabalho, título de eleitor, se essa pessoa tiver essa documentação, carteira reservista, se tiver essa documentação, e as certidões negativas, de natureza criminal, cível e tributária. Mas veja bem, essas certidões podem ser orientadas para a emissão aqui no núcleo de prática jurídica, certo? A pessoa não precisa se preocupar. Aqui a gente recepciona a documentação pessoal, RG, CPF, comprovante de residência, e a certidão, registro de nascimento a ser retificado, e a certidões, nós mesmos fazemos as buscas, e se a gente não conseguir, a gente orienta como a pessoa conseguir essas declarações, está certo? Essas são certidões. É isso. Minha gente, tem que ser aqui em casa. Olha o acolhimento da população. Minha gente, você é maravilhoso. Ai, que maravilha. E também aí eu quero saber, professora, os horários, né? Os homitrans, as minhas travestis, os sexuais vêm. E o número de telefone também, porque se elas querem se comunicar, ligar, tirar alguma dúvida, saber como é que entra, porque a Unite é muito grande, né? Para saber a entrada, né? Porque a gente está mostrando até no canal também como é que elas entram, como é que elas chegam até aqui, né? No núcleo. Isso. O ateliê que está sendo feito aqui, no núcleo de práticas jurídicas da Unite, que fica no bloco S aqui da instituição, vocês vão mostrar a entrada, como se dá o acesso, todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 13 horas. E aí, como a gente disse, se tiver qualquer dúvida acerca dessa documentação, o que é necessário, pode entrar em contato conosco no telefone 3311-3138. 3311-3138. Que todos os esclarecimentos serão dados para que essa pessoa tenha acesso ao mutirão, tá? Então, assim, não deixe de comparecer porque não tem um documento ou outro documento. Inclusive, se a pessoa não tiver essa certidão de nascimento a ser ratificada, nasceu em Recife, por exemplo, nasceu em outro estado que não seja o estado de Alagoas, né? Só tem cópia desse documento. Não deixe de comparecer porque aí a gente toma as providências necessárias para que ela possa ter acesso ao julgamento no dia do mutirão, que vai acontecer no dia 24. É importante que a gente diga, a gente estabelecer uma data limite para que essa triagem acontecesse. Até o dia 13 de abril. Até o dia 13 de abril, as pessoas precisam comparecer aqui no NPJ, né? Munida dessa documentação e, como eu disse, mesmo que não tenha, venha para que a gente oriente, para que seja possível a gente fazer o levantamento e os encaminhamentos necessários para, no dia 24 de abril, a gente poder fazer o julgamento dessas ações, né? O Poder Judiciário poder fazer o julgamento dessas ações. Então, não deixe de comparecer. Entre em contato conosco, né? Eu tenho certeza que o canal também vai ser, né? Vai estar disponível para esses esclarecimentos, né? Nós estamos aqui de portas abertas para esse reconhecimento de direito, de direito fundamental. E mais, para que a gente possa, através da formação do nosso aluno, porque o Núcleo de Práticas Jurídicas é feito para o desenvolvimento das práticas dos alunos do curso de direito desse centro universitário, mas não é qualquer formação, é uma formação humanística, voltada, sim, a esse desenvolvimento do acesso à justiça, para que esses alunos possam, inclusive, contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para o reconhecimento de direitos fundamentais da comunidade trans, especificamente, né? Com muito carinho, com muito orgulho. Minha gente, a professora fala tão linda que eu fiquei aqui viajando um dia e eu quero falar igual a essa mulher. Professora, muito obrigada pelo carinho, pela abertura de porta para a gente, né? A senhora maravilhosa de me estar recebendo, né? Muito obrigada mesmo, eu fico agradecida e muito feliz aí. Obrigado, professor Pedro, obrigado, a filha de produção, obrigado, a Unite, obrigado aqui, né? O núcleo de Práticas Jurídicas que a Unite, que já é assim como o cotidão já, meninas aí, né, é tão bom você ter o seu nome ali, recificado, seu nome de mulher, isso sim, que é poderamento, né? Uma mulher trans ali, com seu nome feminino, qual é o seu nome? Acabou aquele negócio de a gente sentir assim, fraca, esse humilhado, com humilhação, imagina, você levar o nome daquilo que você não se sente, né? Com a nossa alma feminina, e chamando a gente com aquele nome assim. Beijo, meus amores, muito obrigado, vamos aí, vamos mandar para frente que atreve gente e vai ser babado e confusão, e muito obrigado aí pelos inscritos no canal, e os que não estão inscritos, mas estão assistindo o canal, estão lá, estão observando. Muitas pessoas estão vendo nossos vídeos, né? Estão precisando de 12 mil já visualizações de pessoas que estão assistindo, né? Para ser um canal novo, e daqui um dia vamos arrasar aqui no estúdio da Unite, que vai ser uma abertura maravilhosa, o professor Pedro está quase lá atrás junto com a Valícia. Muito obrigado, um beijão até no próximo canal, neste mesmo capítulo que vai vir babado e confusões, né? Esse canal vai pegar fogo, o canal, o primeiro canal de travestis e transexuais do estado de Alagoas, um dos primeiros, a primeira faculdade que abriu a porta para gravar um programa de travestis e transexuais do estado de Alagoas. Muito obrigado aí, vocês estão nos apoiando. Beijos! Olá, meus amores, é aí mais uma vez agora, vamos falar com a Marquesa agora, eu vou perguntar a Marquesa como foi que ela se sentiu aqui, nessa triagem para essa troca de nome, né? Que isso é maravilhoso aqui na Unite. Eu não vou falar mais porque já tem aí no vídeo que vocês já estão assistindo, já viram aí. Marquesa, o que foi que você achou aí do acolhimento? O que você achou dessa... Me conta a sua emoção, como é que você está a saber que vai ter agora seu nome real, porque a gente não vira mulher, né? A gente é mulher e a gente tem um nome que é dado para a nossa família que a gente não gosta, né? Diga aí como foi o seu acolhimento na triagem. Enfim, eu achei muito gratificante da parte da Unite, né? Do apoio jurídico, enfim, né? E recomendar as meninas, que a gente aqui é tratada com respeito, né? Enfim, né? Sem desigualdade, né? Então eu recomendo é isso. Eu estou muito feliz com a minha edificação, né? Que já deu entrada e tudo certo, né? Que todas venham é material. É isso. Eu recomendo que todas venham a fazer uma coisa prática, né? Sem medo, que não tenha nenhuma coisa burocrática, né? E recomendo, né? Venham meninas e... O que eu acho que preferir, né? É isso aí. Venham todos os homens trans, mulheres trans, mulheres trans, sexuais, venham abalando. Vem aqui coisa maravilhosa. Se você é de outro estado, resiste, você não é? Partido aqui em Alagoas, mas pelo menos com a revista na mão, eles que resolvem tudo. Isso é maravilhoso, gente. O acolhimento é... A gente senta em casa. É amor de mãe. É igual a novela das nove. É o amor de mãe. Beijo. Muito obrigado aí pelas inscrições aí do canal e toda a equipe aí, tá? Beijos.